Já o Vasco entrou em contato com o Galo para afirmar que fará proposta para a compra do lateral direito Paulo Henrique. Vasco que também havia fechado nessa sexta-feira a compra junto ao Náutico do Matheus Cocão. Tenta a contratação de Alex Teixeira, tacante e hidro do torcedor Cruz Maltino. Não teve seu contrato renovado em São Januário e está à disposição. O negócio não está fechado, mas as tratativas existem. Agora procurou o Atlético Mineiro para tentar manter o Paulo Henrique. Eu acho uma boa, dependendo do valor, é claro, isso sempre depende do valor, porque não está fácil arrumar a lateral no mercado, né Edu? É verdade, você levantou um assunto que eu queria falar. Cara, o contrato é muito mal feito pelo Paulo Brax. Como é que você contrata um jogador sem um passe fixado, sem um valor, acho que só foi vitrine para o Paulo Henrique. E tomara que o Rodrigo Caetano, o diretor de futebol, que ele realmente aceite o Vasco, a permanência do Paulo Henrique no Vasco. Eu achei, assim, muito boa a participação dele. Tanto o cruzamento do gol do Serginho agora no último jogo foi dele. E ele fez jogos importantes, gol contra o Botafogo. Eu acho que é um excelente lateral direito. acho que superou o Puma Rodrigues, né? Ganhou, conquistou a vaga ali, tomou a vaga no bom sentido do Puma. Eu acho que seria uma... Aí que eu falo, a importância da manutenção. Hoje o Paulo Henrique está no mercado. Essa que é a grande verdade. É, volta para o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro negocia com outro clube. Uma outra informação importante aqui, só para deixar a galera atualizada. O Riquelme, lateral esquerdo também da base. Hoje é o terceiro reserva. O segundo é o Jefferson. Está próximo de ser anunciado pelo Esporte Recife. Recentemente, o Volta Redonda, do técnico Felipe. Estou sempre curtindo lá o Felipe e tal, as costagens. Procurou o Riquelme. Acho que o Riquelme perdeu a oportunidade de trabalhar com o Felipe, técnico, que foi lateral esquerdo. Um dos melhores que eu vi na minha vida. Outra informação importante. O Vasco pagou a primeira parcela do Matheus Carvalho, ou Matheus Cocão, junto ao Náutico. Então, assim, são informações. Eu acho que o torcedor do Vasco precisa estar atualizado. Voltando no Paulo Henrique, seria sensacional a permanência dele. Só acho difícil. E aí, Edmundo, o que você achou dessa notícia de procurar o Atlético Mineiro para tentar viabilizar a contratação em definitivo, de repente, do Paulo Henrique? Ou, quem sabe, até estender um empréstimo de mais um ano, que eu acho um pouco difícil. Cara, tem muita coisa estranha no ar, para te falar a verdade. Você compra o Jair por 16 milhões do próprio Atlético Mineiro, e nessa negociação você traz o Paulo Henrique, sem passo fixado, para ser o reserva imediato do... E aí ele arrebenta. Aí agora, para você contratá-lo, vai ter que pagar mais caro do que... O que... O que seria. Enfim. É... Não quero ser leviano com ninguém, mas tem muita coisa errada, foi muita coisa mal feita, pelo CEO da época, né, o Luiz Mello, e o diretor de futebol, Paulo Brax. Esses já não estão mais no Vasco. Espero que o Lúcio e o Alexandre Matos façam melhores negociações. Mas a minha opinião é que o Paulo Henrique deveria continuar. Principalmente porque o Gabriel Dias foi dispensado, né. Então, o Paulinho ainda é muito jovem, embora um dia eu quero ver o Paulinho jogando com a camisa do Vasco. É... Que eu acho que ele tem tudo... Tem a cara do Vasco. Tá muito tempo no Clube de Regatos de Vasco da Gama e é merecido. Brilha... Ele brilhou nas categorias de base. Espero que... Acredito que ele possa repetir isso no profissional. Mas tá muito errado. Muito errado. Mas... Tem que ver qual é o valor. Qual é o valor que o Atlético Mineiro vai pedir pelo Paulo Henrique. Se for um valor exorbitante, agradece e segue a vida. Né. O Vasco já teve... Sei lá, Luz Carlos Vink, Mazinho. Sei lá. Citei aí os dois da minha geração que eu vi serem brilhantes com com a camisa do Vasco. Né. Mas... Outros aparecerão e não vai ser por não contratar o Paulo Henrique que o Vasco vai deixar de ser campeão das competições que tem pra disputar. O Willian tá perguntando do Moisés. Eu vi... Eu boto o Willian, que é o nosso membro. Mas muita gente tá perguntando sobre o Moisés, jogador do Fortaleza. É Fortaleza? Era do Fortaleza, tá no Cruz Azul do México. É, que era do Fortaleza, agora tá no Cruz Azul do México. Muita gente fala que... Falou que o Vasco tava tentando trazê-lo pra ali brigar a posição com o Ferretti. Tem alguma coisa, ô Nicola? É bem do Ferretti. Ele é mais um atacante de lado de campo. Esse cara surge tarde. Mas surgiu bem na Ponte Preta, foi pro Fortaleza, arrebentou no Fortaleza. Foi a maior venda da história do futebol nordestino. Algo na casa dos 5 de dólares, né? E era um cara que o Vasco namorava antes mesmo na chegada do Alexandre Matos. Acho que deve estar fazendo parte desse processo de absorção das informações, de negociação pra depois repassar. Eu acho que chegaria pra ocupar um papel importante pra brigar com o PEC por titularidade. É alguém que, na minha opinião, seria importante. Só uma resposta aqui, ó. Dei uma cutucada aqui na pessoa pra perguntar sobre Bruno Mendes. A resposta foi não. Que Bruno Mendes não vai ser contratado pelo Vasco. Eu imagino, tá, Gui, que a negociação do Bruno Mendes já esteja selada já há algum tempo. A história do pré-contrato, né? E aí o Bruno, por respeito ao Corinthians, tá guardando essa informação pros últimos dias do ano, talvez até pra 1º de janeiro, pra tentar não sair com a imagem ganhada, porque é um cara que custou 22 milhões de reais e sai do Corinthians sem qualquer receita. Na fisgada do Beto, mandou Edmundo, se esse sonho é difícil, imagina a 777 não atender os pedidos de Matos e o próprio pular fora do Vasco. O Ramon ainda não assinou o contrato que tá mandando na fisgada do Beto. Tá muito próximo o D, né, na fisgada. E o contrato dele vai até o fim de 24, né? Que o Vasco quer alongar ainda mais esse contrato. Não, até o fim de 24 era o último, né? Agora a renovação seria até o fim de 25, com possibilidade de aumentar até 27, o caramba, né? Rafael Rocha, e aquele impedimento do Ed na final do Mundial de 2000? Meu Deus do céu, eu vi o que disse, né? Caraca, bicho, mas ele tá muito atrás do zagueiro, aquilo ali não é possível, ele tá muito atrás do zagueiro, hein? Será que você metia gol ali? Você ia ficar só você e o Dida, né, cara? Olha, bicho. Não sei, não sei, não sei. Cara, ele ia estar saindo com uma velocidade de zagueiro, ia ficar muito pra trás, cara. Olha, verdade, Rafael. O Vasco estaria interessado no lateral esquerdo Frank Fabra, do Boca Juniors. Segundo o site que cobre o futebol argentino, o Vasco teria sondado o lateral esquerdo, que não deve seguir no Boca para a temporada de 2024. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.